No pequen malvadão, dia pra atravessar do sexta-feira é mais que certo eu brotar no embaixador Uma e meio, duas horas, elas sobem a colina, já querendo putaria, vai formar o bololô Pode comete bala, pet bala, pet bala, pet bala, pet bala, pet bala, pet bala Pode comete bala, pet bala, pet bala, pet bala Olho, sorrio que é da xereca, cruz perante peça, de tambor e glocada que tá de pente reserva Pras piranha sem vergonha, é pau e pouca conversa, nós fuma forte na onda e manda rala da favela Aí pá e para, aí pá e para, vem pro baile de linha, eles pedem pra jogar na cara Aí pá e para, aí pá e para, vem pro baile de linha, eles pedem pra jogar na cara Aí pá e para, aí pá e para, vem pro baile de linha, eles pedem pra jogar na cara No pequen malvadão, dia pra atravessado Sexta-feira é mais que certo eu brotar no embaixador Uma e meio, duas horas, elas sobem a colina Já querendo putaria, vai formar o bololô Pode comete bala, pet bala, pet bala, pet bala Olha o sorrio que é da xereca, cruz perante peça De tambor e glocada que tá de pente reserva Pras piranha sem vergonha, é pau e pouca conversa Nós fuma forte na onda e manda rala da favela Aí pá e para, aí pá e para Vem pro baile de linha, eles pedem pra jogar na cara Aí pá e para, aí pá e para Vem pro baile de linha, eles pedem pra jogar na cara Aí pá e para, aí pá e para Vem pro baile de linha, eles pedem pra jogar na cara DJJS do B2 O verdadeiro trem bala Trem bala Ha 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 ha